Salve galera, salve visitantes, beleza, Lord Brian de volta aqui com o Planet Zoo, mais um episódio começando no nosso zoológico aí, que tá cada vez mais lindo no modo desafio que é mais difícil, estamos conseguindo então fazer aí o zoológico ficar grande, rico e bonito galera, bem bonito, temos aí a notícia de manifestantes no nosso zoológico, vamos ver se a gente acha esses caras, vamos ver qual é o problema, qual é o animal que eles estão aí protestando, que deve tá com algum tipo de problema, algum animal e você é muito bem vindo, ao contrário dos manifestantes que não são bem vindos, vocês são, então deixem o like aí, eu achei aqui ó, aqui um cadê esse cara e não é só ele não hein tá aí galera, é esse aqui ó forânio com fome qual o problema aí do cavalo de preso, olha o que está no telhado, que que é isso cara que doideira, vamos transferir ele pra cá bem, ele é forânio galera, eu já vou aproveitar e já vou vender ele, acho que é isso, acho que ele estava no telhado, não estava descendo mas ele já vai embora e acabou esse problema aí, vamos ver os outros, esses aí são cavalos selvagens tá, cavalo de preso Walski olha aí, tá bem era, era porque ele realmente de alguma forma ficou preso no telhado e não conseguia descer e aí ele começou a passar fome então você é muito bem vindo é, peça o seu like tá, pra apoiar o canal, apoiar a série aí convido vocês a conhecerem meus três canais de games aí tenho três canais, esse aqui é o Lord Simulator, é o menor deles e estamos quase atingindo a marca dos 10 mil inscritos, que é um número redondinho, um número aí importante pra qualquer canal então, veja se tá inscrito, vamos tentar chegar aí hoje ou amanhã, nos próximos dois ou três dias quem sabe chegar aos 10 mil inscritos você vai fazer parte dessa história muito obrigado eu também tenho o canal do Lord Brian galera o Lord Brian está aproximando dos 500 mil inscritos vamos dar aquela força pro Lord Brian também ver se tá inscrito lá vamos tentar reforçar aí esse grupo e chegar aos 500 mil inscritos e o Conde Brian galera Conde Brian está se aproximando dos 100 mil inscritos mas nem tanto assim né ainda falta um chão estamos com 70 e tantos mil inscritos então se você puder me ajudar eu agradeço também me siga no TikTok Lord Brian é underline channel o endereço do TikTok olha a imagem aí link tá na descrição do vídeo vem galera tem muito cavalo de preso Walski aqui vamos 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 nos livrar de alguns essa aqui tá grávida esse é o macho alfa essa aqui é uma fêmea normal eu vou vender vou devolver a natureza pronto temos aqui uma mais jovem temos essa aqui muito boa tem essa tem mais um foranho aqui eu vou vender ó é um filhote que cresceu virou adulto então vou devolver ele e melhorou já hein apesar de que ainda tem muito ó tem uma grávida aqui ó essa aqui galera é bem comumzinha vai embora e aqui dormindo temos mais uma grávida ainda estou ouvindo barulho de gente gritando aí protestando cadê aqui eles ó estão indo embora galera não tem o protesto já está se retirando do zoo então está tudo bem tudo certinho aí olha aí galera vamos dar uma olhada aí no nosso recinto misto é onde tem os búfalos asiáticos que estão bem todo mundo bem aqui no caso dos búfalos chegou a comida o tapir vamos dar uma olhada no tapir ou antamalaia o social está meio mais ou menos tem muitos adultos no grupo esse aqui por exemplo é um macho de 11 anos galera vamos ver aí o que eu faço com o grupo das antas malais elas não gostam de grupo grande tem mais duas aqui nadando animal bem grande a anta malai é bem maior do que a nossa anta e a nossa anta já é meio grande super população esse aqui vai embora está devolvido temos aqui uma fêmea galera idosa já deixa eu ver virou idosa virou uma idosa então também vou devolver vamos ver o macho aqui galera o macho ele agora está com estresse o animal está nervoso e arrediu acho que talvez só tenha sobrado ele vamos tentar trazer uma fêmea aqui para cá para fazer companhia para ele acho que agora ele ficou solitário e talvez tenha aumentado o estresse dele vamos aqui então galera mercado de animais redefinir filtro antamalaia só tem uma fêmea e ela é bem mais ou menos mas vai pronto estamos trazendo então a antamalaia galera deu para ver que a quantidade de búfalo está muito grande vamos dar um jeito nisso aqui também está estamos caminhando para a super população esse macho alfa aqui eu não gostei dele de macho alfa eu vou ir para ele para o centro de armazenamento temos aqui uma fêmea uma outra fêmea que forânia vamos vender temos uma idosa a gente manda para o abrigo temos aqui uma outra fêmea chegou a antamalaia ali chegou a fêmea ali mais um macho forânio a gente vai se desfazer dele temos aqui mais um macho forânio e aí galera a gente tem que contratar comprar um macho de búfalo asiático para virar o macho alfa vamos aqui búfalo asiático selvagem e agora só tem fêmea a gente vai ter que aguardar aparecer um macho daqui a pouco a gente volta aqui então estamos sem macho agora no momento vamos fazer ficar bonito isso aqui galera natureza deixa eu ver aqui uma planta aqui mais tropical por que não hein fica bem melhor caramba escureceu na hora que eu tava colocando as coisas tá aí ficou bem mais agradável fica bem melhor quando tem planta no caminho né por exemplo aqui a gente tem que botar alguma coisa também azevinho azevinho será que eu boto um azevinho aqui aí não gostei tem azevinho e vamos botar aqui uma vegetação menorzinha olha aí fica bem mais agradável fica bem legal vamos seguindo aí o caminho aqui tem muita coisa pra gente fazer muito trabalho pra ser feito tem que ser feito aos pouquinhos senão fica muito maçante vamos fazer mais um pouquinho aqui hoje aqui é largo demais hein aqui deu hein aí a gente bota uma palmeira aqui do lado de cá bota uma mais pra cá assim vamos botar umas pedras bem galera então temos que conseguir aqui o búfalo macho né vamos aqui ó ver se vamos atualizar a lista opa pintou o búfalo macho tá aqui com pontos de conservação um búfalo longevo com bastante imunidade fértil na medida e um pouquinho menor de tamanho então tá aí o macho chegando na verdade nós temos dois búfalos ainda adultos não a gente tem vários búfalos adultos a gente só não tem o macho então tá aí o tapira a gente formou casal ó já estou muito bem ó se lembra que ele tava com problema aí de estresse não está mais estressado então problemas resolvidos aqui nesse recinto misto esse grande recinto que a gente tem aqui vamos pra onça pintada galera vamos voar lá pra onça pintada aqui no episódio passado a gente inaugurou aí colocando onça pintada aí no nosso zoo essa parte aqui ficou bem bacana aí bem decoradinha banheiro as mesinhas deixa eu ver aqui briga isso aí acho que já foi vamos ver qual é qual é o recinto que está tendo briga ih galera é o esse aqui vamos ver vamos ver qual é o animal que está com super população anta não deve ser é super população estamos com uma super população de anta e pelo jeito é entre as fêmeas vamos fazer o seguinte vou clicar aqui na cerca a gente vem aqui e vai aparecer toda a lista de animais super população 3 antas nenhuma está grávida então é essa daqui que a gente vai ter que se desfazer vamos devolver a natureza a anta realmente é um animal solitário não gosta de viver em grupo assim ó agora ficou tudo bem aí o macho também vamos ver as capivaras galera super população de capivara está enorme aí o grupo social esse aqui já vai embora com fome forânio nossa só cheio de problemas bem vamos lá galera dei pause ó essa fêmea aqui galera já vou ver se bem que ela é mãe né ó ela é mãe então eu só vou esterilizar ela essa daqui galera ela ela não é mãe caramba tem uma sirene cara ela é mãe ela é mãe eu vou esterilizar também temos aqui temos aqui o álvaro uma capivara pô de 5 virgos eu gostei do nome gostei ele tem uma pontuação bacana eu vou deixar caraca olha quanta capivara ali tá o santiago vai embora o arturo vai embora ué tá aí cara olha isso aqui galera meu deus a gente tem que dar um jeito rápido aqui vamos esterilizar todo mundo a delita a delita vai embora o norata o norata vai ser esterilizada o tadeu o tadeu vai embora mais um tadeu galera que também vai embora eu vou deixar esse tadeu vai ficar essa aqui vai embora olha quantos filhotes cara a marta vai ficar mas vai ser esterilizada o josé vai embora aqui do lado galera temos a catalina vai embora aí aqui temos angel mais um macho que vai embora aí temos aqui o felipe super população vai embora o felipe aí aqui letícia super população vamos andar embora então temos aqui a graciella também com super população te manda embora a graciella olha quanta capivara cara tadeu tadeu vou deixar rolar o tadeu esse joaquim vai embora adela galera está constando como super população vamos vender a adela temos a a etana a etana a etana eu vou deixar rolar galera eu só vou esterilizar não vamos vender a etana desesteriliza e devolve para a natureza olha aí temos um grupo enorme galera natanael tchau natanael temos aqui a regina a regina a gente só vai esterilizar alícia mesma coisa vou esterilizar alícia o agapito vai embora caraca é muito filhote hein galera seria bom já esterilizar os filhotes hein ó essa fêmea não dá não dá para esterilizar filhote temos aqui o ricardo que também vai se mandar meu deus do céu olha a creche aqui galera que isso isso aqui quando ficar adulto ó tem um macho outro macho meu deus outro macho uma fêmea outra fêmea e outro macho duas fêmeas e quatro machos aqui olha essa creche vamos dar play aí para ver essa creche tá aí galera estragou aqui tem que mandar aqui ó cadê tratador designado com urgência tá aí ó uma mãe com dois filhotes também as vezes elas tem dois é forânia é um macho vai embora olha aqui pegando um chuveninho o ricardo o ricardo olha aí os pecare galera pecare de colar tem um albino aqui ó que está grávida temos aqui uma forânia a Suzana vamos devolver Célia também forânia também devolvo olha os pecares vindo comer aqui ó tem aí um grupo até grande deles será que eles já estão também com problema de superpopulação ou não eles ainda estão de boa mas eu vou dar uma controlada galera eu vou pegar essa remédios aqui eu vou esterilizar essa daqui já está grávida essa améria aqui não está grávida eu podia já esterilizar também vou esterilizar uma das duas essa tem 14,8 anos vou esterilizar a mais velha esterilizada com isso a gente já dá uma controlada antes de antes de acontecer né o outro animal que tem aqui é a anta a gente já deu uma olhada na anta olha a quantidade de capivara galera no lago nadando e vamos no lago fundo ver se as capivaras também estão nadando aqui parece que não fez muito sucesso tamanduá bandeira galera vamos ver se ele está legal ele está bem está bem é social está bom deixa eu ver quantos tamanduás que tem aqui nesse recinto tamanduá bandeira vamos mudar o bicho cadê onde é que escolhe o bicho está aqui tamanduá bandeira só tem um é uma fêmea e comida disponível zero galera vamos dar uma olhada aqui habitat vamos filtrar aqui por tamanduá tamanduá bandeira está aqui vamos ver o que é de alimentação para ele está aqui o cupizeiro apareceu vamos botar esse cupizeiro finalmente apareceu vou botar um aqui vou botar um bem aqui ó vou botar esse alimento mais aqui assim e vamos tentar então encontrar um tamanduá bandeira aí para formar pelo menos um casal e ter filhote atenção só tem um aqui nós temos uma uma fêmea né temos uma fêmea vamos ver se a gente encontra o macho aí tamanduá bandeira veio o macho com uma imunidade baixa mas o resto ele é ele é bom então vamos entregar aqui o tamanduá bandeira galera agora formou um casal eu vou rapidinho sobrevoar ali nos búfalos como é que está todo mundo está todo mundo bem né está aí o macho alfa novo radas se deu bem galera estou ouvindo um alarme aquele alarme de fuga de criatura acho que não vamos dar uma passada no rinoceronte asiático rinoceronte esse bicho aqui é outra praga que procria rápido vamos esterilizar aqui galera essa está grávida grávida meu Deus super população já manda embora essa daqui eu já esterilizo vou fazer mais do que isso já vou mandar embora essa daqui galera é um macho que eu já vou mandar embora também é o babiruza temos ali mais um macho que é o alfa mas ele é um alfa meio fraco galera temos aqui um forânio vamos mandar embora ali temos uma uma fêmea que eu vou esterilizar já melhora a situação então está aí os babiruza a gente deu uma controlada vamos para os rinocerontes asiáticos que já tem filhote quando esse filhote ficar adulto a gente tem que vir mexer aqui porque eles não gostam eles são muito violentos entre eles eles só toleram o casal e o filhote quando o filhote fica adulto não importa se é macho ou fêmea dá problema depois ele está com 31 anos de idade se aproximando de virar um idoso e o filhote e o filhote o filhote pode ser o nosso futuro ele é um olha aí eu vou fazer o seguinte quando esse filhote ficar adulto eu vou mandar o pai embora vou mandar a mãe embora e eu vou comprar uma fêmea nova porque ele é uma genética muito boa olha aí galera aí temos aqui o que briga por superpopulação aonde nesse esse recinto aqui a gente já a gente já cuidou disso ou não a Regina tamanduá já deve estar aí galera vamos ver se a gente acha aí estou vendo um tamanduá aqui deixa eu ver se é o novo passou do lado do pecare tem que beber água é a fêmea vamos ver se a gente acha o novo tamanduá passeando aqui por aqui por dentro capivara para tudo que é lado quando esses filhotes crescerem eu vou ter uma explosão devia dar para esterilizar os animais agora já deixa eu ver se dá por aqui dá pausa dá dá galera já vou esterilizar aqui a carlota cadê os outros novinhos vou esterilizar caraca olha a quantidade que isso cara tá Álvaro aqui ó José já esterilizo tem carinha de beber Amélia bebê já esterilizo outro José Fernando esterilizado Joaquim também Matias esterilizado também Nacho Carlota Leandro aqui mais uma Juliana vamos esterilizar principalmente as fêmeas as fêmeas é que a gente mais tem que esterilizar Emiliano Angel engasguei Garaiz outra fêmea Henrique Triana Olívia isso aí a gente controla legal Renata Carmen Francisca meu Deus felicidade tá aí galera só não vou esterilizar a felicidade porque a felicidade a gente não deve não deve tentar conter a gente tem que deixar a felicidade rolar então tá aí salva pelo nome olha aí no lago fundo as capivárias resolveram mergulhar entraram estão aqui olha a comida aqui saindo um monte de coisinha saindo por isso que elas entraram primeira vez que eu vejo esse alimentador de herbívoro aquático funcionando olha aí ela comeu passou comendo jogo esse jogo mó tempão faço sério mundo aberto caramba mas é a primeira vez que eu vejo isso aqui acontecendo olha aí o nado da capivara olha aí que da hora gira estão se alimentando então e agora vamos para a onça galera tem os flamingos também vamos ver se está tudo certo com os flamingos os flamingos seria legal botar uma mais alguma coisa para decorar grupo social poucos adultos e jovens vamos deixar rolar galera eles vão eles vão procriar já tem aqui já tem um filhote que é um macho é porque assim realmente é um grupo bem pequeno são um macho uma fêmea temos uma outra fêmea são três fêmeas e um macho vamos deixar rolar com o tempo eles vão começar a procriar e vai ficar bom e a onça pintada galera vamos ver se a gente acha ela está aí o recinto da onça opa e galera acho que a onça anda fugindo é aqui o alarme vamos ver cadê a onça e galera cadê a onça cara tá a onça tá aqui cara capturei porque ela está fugindo galera acho que ela está pulando vamos ver qual é o lance por onde que ela está fugindo talvez isso aqui tenha ficado muito perto do muro aí ela pula talvez aí o que eu faço eu pego esse trecho aqui do muro eu vou botar alto pra caramba pronto cadê esse tamanho sete metros de altura não tem gente ali mesmo então o tratador pegou ela já voltou pra dentro vamos primeiro descobrir o que está se passando com essa onça por onde que ela anda fugindo pra gente poder depois conter chegou carne aí pra ela tá com 83% ela precisa de mais enriquecimento vamos aqui então tá aí a pesquisa concluída não tem ninguém pesquisando a onça cadê a onça tem gente pesquisando a onça sim vamos ver o que tem aqui de item de habitat de enriquecimento pra onça pintada até essa abóbora de carne ó vou botar um chuveirinho aqui esse aqui também é legal essa aqui é a carne que fica pendurada vou botar bem aqui assim tá aí a onça veio comer né vamos ver se tem mais onça galera na área fazer um casal de onça tem um macho bacana aqui ó comprado e mandei entregar então tá aí as pessoas já podem chegar aqui mas ainda não estão chegando com força temos algumas pessoas umas pessoas chegando temos as lojas temos as mesinhas banco caixa 24 horas tem gente vendo aqui os mini recitos os terrários aranha aqui no vidro que aranha armadeira aqui já é tarântula golier lá sei lá mas tá vazio o lugar américa do sul pouca gente chegando os flamingos cadê a onça vamos ver se ela já chegou a nova onça ela vai chegar agora tá entregue o macho eita fugiu por onde que ela foge cara cadê essa coisa tá ali fugiu ó tá aqui olha isso ela voltou não então vamos dar um pausa vamos aumentar esse muro todo galera eu vou aumentar esse muro todo subir pra 4 metros de altura tá aí 4 metros de altura com isso talvez eu tenha que fazer obra aqui não continua numa altura que dá pra ver a única coisa que eu vou fazer é aumentar o caminho pronto agora tem mais espaço pra verem e vamos dar play quero ver se eles continuam fazendo isso então tá aí ele mesmo pulou de volta pra dentro parece que existe uma variação genética das duas essa aqui é mais amarelada que essa vamos ver isso o macho galera ele é da variação genética pelo creme com rosetas pretas eu acho mais bonita a cor da fêmea que é pelo amarelo alaranjado com rosetas pretas é a variação dela temos dois tipos de variação essa é mais pálida a outra é mais colorida pulou não fugiu animal complicadinho de fuga a onça estava fugindo acho que a gente resolveu esse problema eu vou mover isso aqui vou botar isso aqui aqui que isso porque pegou ela será que estava pegou já devolveu aqui que doideira o que foi isso foi algum bug eu confesso galera que eu não curto muito o comportamento dos felinos nesse jogo acho que é muito artificial é um movimento meio estranho eles pulam o tempo todo é um salto meio que não casa com a situação se molhou ali está com 98% de bem estar está ótimo agora se deitou beleza a fêmea a fêmea está com 97% de bem estar e é isso galera muito obrigado por terem assistido se inscreva no canal confiram aí se estão inscritos estamos quase chegando a 10 mil inscritos vamos lá vamos botar inscrição para ver se a gente atinge esses 10 mil convido vocês a me seguirem nos meus outros canais o conde brian e o lord brian o link dele está na descrição do vídeo se puder me seguir no tiktok lord brian underline channel é o meu tiktok e também galera se está pensando em montar um pc as especificações do meu pc estão aí na descrição do vídeo assim como o link para a compra do meu teclado gamer do meu mouse gamer e do meu headset os itens que eu uso aqui em casa tá um grande abraço até a próxima valeu visitantes fui